O que é isso? O que é isso? Oh, perfeito! O que é isso? E aí? O que é isso? Maravilha! 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 Vem lá, Maravilha! Vai! Caramba, meu! Que que é Wilson? Quem já tirou o som? Vamos ver o tempo dele, 4, 56 e 39 é o tempo do piloto Leonardo Mafra. Valeu, baixinho.